Falei na primeira regra do rolê Oi, oi meus amores, tudo bom? Bom gente, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito legal Eu tô amando essa onda de vídeo, tipo, me arrumando com vocês, sabe? Sei que vocês estranharam a legenda, gente, eu não vou pra balada, quer ver? São meio de 14 da tarde, entendeu? Eu não vou pra balada Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque é um vídeo de inspiração, entendeu? Eu tô muito animada pra ir pra balada, sabe? Pra tomar vacina logo e poder ir pra balada Então é um vídeo de inspiração pra quando a gente estiver podendo ir, sabe? Vocês assistirem esse vídeo e se arrumarem comigo pra ir pra balada, tá bom? Então gente, fica em casa, tá? Não sai de casa A gente tá em um momento delicado das nossas vidas E tipo, por mais que você pense Ah não, eu sou jovem, não vou pegar essa doença Você pode pegar, não sentir nada, não acontecer nada pra você Mas passar para seus familiares ou outras pessoas Então vamos ficar em casa, tá bom? É um vídeo de inspiração, não tô aqui pra influenciar ninguém a ir pra balada, gente Antes que me critiquem, né? Que joguem pedras em mim Não tô, entendeu? Tô falando, fica em casa É um vídeo pra quando a gente tiver tomado a vacina A gente poder ir pra balada Sem preocupação nenhuma, entendeu? E assistir esse vídeo maravilhoso Porque assim, eu vou ensinar vocês Vou me arrumar com vocês pra ir pra balada Como eu ia antigamente, sabe? A maquiagem, a roupa, o cabelo, morrendo de saudade Enfim, é isso, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Não se esquece de deixar bastante like Se você é novo, já se inscreve aí Pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso Gente, tô me dedicando bastante Apareço aqui toda semana Normalmente eu apareço de quarta e sexta às oito horas da noite Porém, quero fazer algumas semanas Vídeo todo dia, essas coisas, sabe? Então acho que vocês vão gostar bastante Se você perdeu algum vídeo Não se esquece de fazer maratona de Vitória Bom Porque você não pode perder Os vídeos estão sensacionais Enfim, vamos lá Vou começar com a minha maquiagem Eu vou começar aqui Soltando o meu cabelo, tá? E colocando minha tiara de blogueira De maker De blogueira maker Ai, gente, tô com dor na orelha Eu vacilei Bom, com o que vamos começar? Ai, vocês perceberam que eu tô num cenário diferente? Esse aqui é o meu quarto, gente Porque normalmente eu gravo lá no quarto da minha mãe Que vocês já estão acostumados, né? A ver o som atrás A cama Esse aqui é meu quarto Tem uma... Uma... Canga ali pendurada Não dá pra vocês verem direito Mas em algum outro vídeo eu mostro pra vocês Porque ela é linda demais, tá bom? Vou mostrar agora Olha A minha canga Viram? Ela é muito linda Bom, ó Vou começar passando o meu baby cream Porque assim Por mais que seja balada Eu odeio sentir o meu rosto todo pesado, sabe? Então eu aposto no baby cream Porque ele é mais leve, né? E ele dura bastante Eu gosto muito dele Então bora lá começar aplicando ele Tá ruim essa luz, não tô gostando Ai, que susto Ficou um ventilador no meu dedo O ruim desse baby cream É que ele não tem muitas cores também Tipo assim Ele tem, eu acho que Clara, média e escura Acho que é essas cores que ele tem Ai eu peguei a clara Só que assim Eu sou mais clara do que a clara Entendeu? Devia ser tipo Branquelo a cor Porque eu sou branquela E aí Acontece que fica laranja na minha cara Mas tudo bem Tudo certo Bom, gente Agora eu vou aplicar esse corretivo mate Da Tracta Não gosto dele Mas é o único que eu tenho Então eu vou usar Porque ele é muito mate Sim, você não espalha direito Ele marca nas linhas de expressão Odeio Enfim, vou usar Vou preencher a minha sobrancelha Com essa caneta para sobrancelhas da Vult Gosto muito dela, gente É isso aí Legal, né? Agora eu vou aplicar o nosso pó Para selar Para durar Porque assim Vamos dançar Então a gente vai suar bastante Então eu vou aplicar o pó Para selar essa maquiagem Gente, eu vou testar um produtinho Com vocês nesse vídeo Que é um gloss Para aumentar os lábios Então eu estou tipo Muito ansiosa Para testar Que eu comprei e não usei Agora eu vou aplicar O meu contorno no rosto Para ficar aquele rosto Fimzinho de boneca Vou aplicar este bronzer Aqui da Vult É isso aí Eu aplico com esse pincel Assim, ó Que é uma diagonal Porque depois eu esfumo com o pincel Com o pincel de pó Assim, gente Tem gente que passa na testa Mas eu acho a minha testa Bem contornada Então acho que eu nem vou passar Porque eu não gosto que fique aqui Ó, escuro nos cantos Sabe? Então nem vou passar Agora eu vou vir com o blush Eu tenho esse quarteto aqui De blush Que eu gosto bastante E na real Eu só gosto de uma cor, né? Como vocês podem ver Que está acabando aqui Enfim Vou usar o blush E o iluminador daqui já Agora a gente vai ver A parte dos olhos Tá? Eu vou Fazer um delineado E bora lá Ótimo, gente Mas eu fico que está bom E dá tudo certo Agora eu vou passar Um lápis branco Que eu amo Não sei se eu vou conseguir Bom, agora chegou a parte Mais esperada De testar o meu gloss Mas primeiro Eu vou passar esse lip tint Agora vamos testar Esse gloss Esse aqui, ó Da marca Mark's Love Quem já usou Me conta aí Se gostou, tá bom? Vamos testar Ele aumenta a boca Tá escrito Tô com medo? Vai que arde Né? Se arde Hum, é cheiroso Agora a gente vai esperar E ver o que vai acontecer Hum, tá tipo refrescante Assim É, refrescante Bom, gente Agora eu vou escolher A minha roupa E já volto Pra mostrar pra vocês Tá bom? Olha, gente Esse foi o look Que eu escolhi Uma sainha de couro E essa blusinha De estrelinha Que ela é aberta Aqui no meio Tá vendo? Top Com assim o meu look Tá vendo? Amei E eu fiz uma chapinha Aqui na frente Do meu cabelo Porque Tem cabelinho novo, sabe? Daí eu não gosto Enfim, é isso aí, gente Amei, ó Essa sainha é muito fofa Então foi esse o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau